Fala aí meus amigos e amigas, essa máquina sei que muitos queriam que tivessem vindo para cá, mas a Yamaha preferiu a TDR-180. Seu motor é o mesmo da R1Z, em dois tempos, bicilíndrico de 269 cilindrados, refrigerada água com YPVS, que chega a incríveis 46 cavalos e 3,7 kg de torque. Possui também um câmbio de 6 marchas e tanque de 14 litros. Realmente uma pena. Ainda não ter chegado por aqui, com certeza seus donos seriam apaixonados por ela e dificilmente a venderiam. E aí? 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 E aí?